O presidente angolano João Lourenço foi dos seis chefes de Estado africanos presente na cerimónia de investidura do presidente de Malgás, André Rojoalina, realizada hoje sábado no estádio Kianja, Barea, em Antananarivo. No seu primeiro discurso, André Rojoalina, que vai no seu terceiro mandato, depois de reeleito nas eleições de 16 de novembro deste ano, manifestou o desejo de estabelecer o futuro melhor para o seu povo. Temos escolhido continuar os trabalhos que já foram começados aqui em Madagascar para atingir o desenvolvimento. Entramos hoje, nos próximos cinco anos, então vou fazer o máximo para desenvolver o país, mas também o respeito do artigo 5 da Constituição, que estipula que o povo é o titulário de toda autoridade. Ainda hoje, André Rojoalina recebeu os seus homólogos depois do almoço oficial. Segundo informações oficiais, o presidente angolano sido o primeiro. Além da Angola, assistiram à cerimónia os presidentes do Zimbábue, de Moçambique, da Guiné-Bissau, das Ilhas Maurícias, bem como da União Africana.